E beleza pessoal, que eu quero que sejam bem-vindos a mais um vídeo de eu sumir Não sei porque eu tô na F5, mas eu sumi Tô aqui ó Então galera, hoje eu vou ensinar pra vocês Como fazer um Skyblock, beleza? Que me pediram aí pra me fazer um vídeo ensinando como... Tá vendo que eu sou? Como faz Skyblock E hoje eu vou ensinar para você É bem simples e bem rápido esse vídeo, beleza? É basicamente isso que tá acontecendo agora Beleza? Então vocês só tem que ficar uns tempos aí Alguns anos esperando a área cair, beleza? E eu vou deixar o link aí embaixo Do vídeo que eu ensinei como fazer um mundo sem nada, beleza? Vocês fazem isso, mas antes de vocês Quebrarem a areia Pra ela começar a cair Sobe em cima Você pula Bota um bloco Qualquer bloco, beleza? Pula, bota um bloco Fica lá Que a areia vai cair Tudo, beleza? E coisou de novo Coisou, tu tá tudo coisado aqui Aconteceu isso no vídeo Então veja lá, beleza? O link tá embaixo Pra você que não viu É só... É a mão tá meia É só... Pôr um bloco aí Pula Bota um bloco A areia cai toda É só esperar, beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram da dica do vídeo Se vocês quiserem fazer um Skyblock Não sabem Dá um like aí no vídeo E um favorito Pra jogar na descrição Do vídeo e do canal E comente o que você É só o iiii Batom Falou